A dupla pai e filho mais querida da galáxia está voltando para a sua terceira temporada. O trailer de The Mandalorian, a série mais famosa de Star Wars, saiu essa semana. Nós vamos falar um pouquinho sobre qual vai ser a jornada do Mando e do Baby Oda, ou Grogu, como você quiser chamar, logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Cofre Nerd! Eu sou o Giovanni Zola e o primeiro vídeo do ano já está aqui. Estamos aqui para falar sobre também o primeiro trailer do retorno de Mandalorian. Então nós voltamos com o retorno de The Mandalorian, a terceira temporada. Mas antes, o primeiro do ano, eu peço para você se inscreva no nosso canal, por favor. Se inscreve aí, porque é muito importante que você se inscreva para a gente poder continuar fazendo conteúdo. E está difícil trabalhar com o YouTube, ele está tirando alguns inscritos. Então se você também já se inscreveu, vê aí se está tudo certo com a sua inscrição. Ativa o sininho para ajudar a gente a continuar a fazer esse trabalho, porque não está nada fácil, beleza? E nós adoramos fazer conteúdo para vocês, beleza? E só lembrando que amanhã vai ter uma live especial, a live de abertura do ano do canal sobre tudo de nerd que vai acontecer em 2023. Séries e filmes, beleza? Então fica ligado aí. Agora vamos falar então sobre a terceira temporada de The Mandalorian, seu primeiro trailer, o que ela revelou para a gente. O trailer em si é sempre muito bom, muito gostoso de assistir, muito emocionante, porque é a dupla Mando e Grogu, né? A dupla pai e filho que a gente amou ver nas duas primeiras temporadas e também nos três últimos episódios de O Livro de Boba Fett, que na verdade eles roubaram a cena, né? E lá no livro de Boba Fett, para quem não assistiu a série, o Grogu decide ficar com o Mando, ele rejeita os Jedi para poder ficar com o Mando, né? O Luke Skywalker, sim, o Luke Skywalker, aquele Luke Skywalker que está fundando a nova escola de Jedi, né? O novo templo Jedi, ele deu essa escolha para o Grogu e aí ele resolveu ficar com o Mando, que é a figura paterna dele, é quem ele ama, né? Já que como Jedi, ele não poderia estar atado, ele não poderia ter esses laços. Foi assim que o Anakin caiu, meio que caiu para o lado negro da força, né? Mas enfim, eles estão juntos de novo nessa temporada e agora com certeza vai ser sobre muito mais, sobre Mandalore, sobre o planeta, a sociedade, o povo do Mando, do que necessariamente do Grogu. Mas calma que a gente ainda vai falar sobre a trama dele, né? Lembrando que na última temporada, o Mando, ele ganhou do Moff Gideon, né? E aí conseguiu o Sabre Negro, que é o desejo da Bo-Katan. Ela quer o Sabre Negro para poder voltar a controlar Mandalore e trazer o auge do seu povo. Quem controla o Sabre Negro, controla Mandalore. E agora isso está na mão do Mando. E você está vendo ali, ele começa o trailer falando que o povo dele está espalhado pela galáxia. Então poucos Mandalorianos estão juntos graças a tudo que aconteceu nas Guerras Clônicas e com o ataque do Império ali na época do Império. Mas o Mando, ele está ali tentando reunir todo mundo e ele quer voltar para Mandalore para pedir desculpas por ter tirado seu capacete para o Grogu. Isso é uma transgressão das leis sagradas dos Mandalorianos, né? E o Mando, ele resolve voltar para lá. E a gente vai ver como é que vai ficar esse lance entre ele e a Bo-Katan, entre ele e o Sabre Negro. Porque lá no livro de Boba Fett, a gente vê que ele está penando para dominar o Sabre Negro. Parece que o Sabre Negro tem vontade própria. E ele está penando para conseguir isso. Até que ele vai lá para a Tatooine para ajudar o Boba Fett, né? Ele manda muito bem algumas vezes com o Sabre Negro, mas ainda é uma coisa muito volátil. E a gente vê que o Moth-Girion domina muito, muito bem o Sabre Negro no começo. Então vamos ver como é que vai ser essa jornada aí, se vai ter algum treinamento, se vai ter alguma coisa aí para o Mando conseguir dominar bem o Sabre Negro, né? Só que tem outra coisa espreita. Um personagem fala, algo muito grande e terrível está surgindo na galáxia, né? E eu acho que é o retorno daqueles fiéis seguidores do Moth-Girion, que tentavam manter o Império vivo. Era uma célula do Império que mesmo depois do seu fim, lá no Retorno do Jedi, eles continuavam tentando trazer o Império vivo. E aí a gente vai ver o que o Moth... é o que mais está na minha cabeça de dúvida. O que o Moth-Girion queria com os Midichlorians do Grogu? Para que o Grogu servia? Ele era um doador de Midichlorians? Será que ele está tentando trazer o Palpatine de volta? Será que ele está tentando criar o Snoke? Como será que vai ser? A gente sabe que as séries de Star Wars estão tentando tecer uma trama, uma história única ali. Principalmente com o Mandaloriano e o livro de Boba Fett. O Obi-Wan Kenobi, a série do Obi-Wan Kenobi, não foi tanto assim. Foi mais focada no passado e no Obi-Wan. Vamos ver o que vai acontecer com o Ahsoka na série, que vai ter esse ano também. Vamos ver o que vai acontecer nessa terceira temporada de The Mandalorian. Mas se eu arrisco uma coisa, eles vão tentar explicar como é que o Palpatine estava vivo no último filme. A Ascensão Skywalker no último filme. Eu acho que é isso. Eu acho que vão acabar revelando que eles tentaram... Eles mesmos, aquela célula do Império do Moth-Girion, precisavam do Grogu para doar Midichlorians para esse novo corpo do Palpatine. Ou talvez para o Snoke, né? A gente não sabe ainda como vai ser, mas eu espero muito que seja alguma coisa interligada. Porque aquele final com o Palpatine voltando em Ascensão Skywalker é muito estranho para mim. É muito estranho. Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião. Eu estou animadíssimo para ver a terceira temporada de The Mandalorian. Ela estreia ali em 1º de Março. Então marca na data para você poder ver lá no Disney+. Deixa nos comentários o que mais você quer ver em 2023. E até a live amanhã, hein? Falou, nerds! Fui!